E agora eu não posso deixar de perguntar as suas impressões sobre esse momento que a humanidade está vivendo. E agora, principalmente na Terra Santa, né? Outubro passado aí, aquele ataque terrorista. E agora essa guerra aí do Irã, quer dizer, está escrito na Bíblia, Israel é constantemente perseguida e a humanidade parece que não aprende com tanto tremendo. Que curioso, ele falou que as guerras haveriam de acontecer até a sua volta, mas ao mesmo tempo ele fala, mas ainda não será o fim? Eu vou começar então do pessimismo para o otimismo, da descrença para a crença. Você percebe que antes da volta dele, nós viríamos esses acontecimentos, e aqui que eu quero destacar, estou indo para o lado agora da crença e do otimismo, um detalhe que nós nunca vimos na história passada. Globalismo. Que pela primeira vez na história, desde o dilúvio, configuram atos mundiais. Já estão falando em uma governança mundial. O anticristo, de acordo com o Apocalipse capítulo 13, será um governo mundial. E por que eu estou fazendo esse paralelo? Você está vendo aí através das imagens. Professor, pastor Rodrigo Silva. Guerra atrás de guerra. Outro ciclo, outra guerra. Eu sou vitorioso, eu massacro o meu inimigo. E agora eu não posso deixar de perguntar as suas impressões sobre esse momento que a humanidade está vivendo. E agora, principalmente na Terra Santa, né? Outubro passado aí, aquele ataque terrorista. E agora, essa guerra aí do Irã. Quer dizer, está escrito na Bíblia, Israel é constantemente perseguida e a humanidade parece que não aprende com tanto que o tremendo. No evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, vou citar como está em Mateus. Jesus profetizou o que iria acontecer no mundo até a sua vinda. Ele estava no alto do Monte das Oliveiras, junto com os discípulos. E os discípulos estavam impressionados com a glória e a grandeza do templo de Jerusalém. Vocês já devem ter passado pela maquete do templo aqui. E lá em Jerusalém também você já foi. Já viu as ruínas que nós temos ainda daquele muro de arrimo de Herodes. E Jesus falou, olha, em verdade eu digo a vocês, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos impactados com aquilo subiram com ele até o alto do Monte das Oliveiras e perguntaram, Mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, ou do fim do mundo? Jesus começou com uma expressão muito interessante. Ele falou, vejam que ninguém engane vocês. Porque certamente virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Portanto, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não assustem, porque ainda não é o fim. Que curioso. Ele falou que as guerras haveriam de acontecer até a sua volta, mas ao mesmo tempo ele fala, mas ainda não será o fim? Eu vou começar então do pessimismo para o otimismo. Da descrença para a crença. Começando do pessimismo e da descrença, que talvez muita gente que está nos assistindo pode ter. Guerra existe no mundo desde que o mundo é mundo. Com certeza. O próprio painel que vocês mencionaram é dois travos séculos antes de Cristo. Se guerra é sinal de que Jesus em breve voltará, o que eu faço com aquele painel ali? Sempre houve fome no mundo. Sempre houve terremoto no mundo. Então, em que sinal, em que sentido, essas guerras podem ser um sinal seguro da vinda dele? Lembremos que ele mesmo falou, vejam, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E depois ele continua, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Isso tudo é o princípio das dores. Bom, vamos analisar. Jesus falou que aquilo não era o fim ainda, mas ele colocou como antecedendo a volta dele. Mais à frente, ele repete a questão das guerras. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. E ele fala, é o princípio das dores. A expressão grega que está ali para o princípio das dores é dor de parto. É como uma mulher entrando em contração. E aquelas mulheres que são mães, que estão nos assistindo, cada um tem uma experiência. Tem uma que ficou em trabalho de parto por duas horas. Eu conheci uma mulher que ficou em trabalho de parto por dezoito horas. Ou seja, começaram as dores, as contrações, a criança pode nascer meia hora depois ou dezoito horas depois. Então, Jesus também apontou que essas guerras, embora não fossem um sinal seguro do fim, elas faziam parte do relógio cronológico do fim. E em determinado momento, essas guerras se tornariam princípio das dores. Não há, olha, princípio das dores. Aí quando você vai olhar o desfecho do que Jesus conta, somado ao Apocalipse, você percebe que antes da volta dele, nós viríamos esses acontecimentos, e aqui que eu quero destacar, estou indo para o lado agora da crença e do otimismo, um detalhe que nós nunca vimos nas histórias passadas. Globalismo. Entendi. Eu tenho que usar essa palavra com a certa parcimônia, porque senão ela pode dar uma conotação diferente da que eu quero dar. Quando eu estou querendo dizer globalismo, eu quero dizer algo que é literalmente, e não apenas simbolicamente, universal. E você, como um bom jornalista, sabe, e que acredita também na palavra de Deus, você sabe que desde o dilúvio até ao Covid, não houve na Terra nenhum evento global. E a Segunda Guerra Mundial? Ela não foi mundial. A África do Sul não participou da Segunda Guerra Mundial. A Angola não participou da Segunda Guerra Mundial. A Argentina não participou da Segunda Guerra Mundial, nem da Primeira. Embora nós as chamemos de Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, elas não foram... Não foram países. Exatamente. Mas ela... Até a questão de grandes partes pode ser questionada, porque nós temos cerca de 250 e poucos países no mundo. Quantos por cento se envolveram diretamente nela? Ou seja, nós damos o nome de mundial apenas de forma simbólica. Mas não literal. Quando nós falamos também história universal, também falamos de forma simbólica, porque não houve Idade Média na Índia, nem na China. Idade Média foi um fenômeno da Europa. Não houve renascentismo nesses lugares. Então a gente pega a partir da Europa e simbolicamente fala de história mundial, de guerra mundial, mas de fato na história não houve nada mundial. Porém, com o Covid está começando a desenhar no mundo uma rede de situações que são não simbolicamente, porém literalmente mundiais. Faz sentido. Quando agora os analistas estão preocupados com uma guerra mundial, essa vai ser de fato, espero que não ocorra, se houver a primeira guerra mundial. Porque todo mundo vai, não tem como excluir algum país. O que acontecer ali vai afetar o mundo inteiro, como o Covid. O iraniano usou máscara, o israelense usou máscara, o americano usou máscara, o russo usou máscara. Aqui no Brasil, quem é de direita usou máscara, quem é de esquerda usou máscara. Quem vota no ar usa máscara. Ou seja, isso foi universal. E nós estamos começando a ver agora uma configuração de coisas no mundo que pela primeira vez na história, desde o dilúvio, configuram atos mundiais. Já estão falando em uma governança mundial. O anticristo, de acordo com o Apocalipse capítulo 13, será um governo mundial. A economia do anticristo vai ser mundial, porque não vai poder comprar e nem vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta. Ora, agora, pela primeira vez na história, eu vejo condições sociais, políticas e econômicas de se desenhar o quadro que estava predito em Mateus capítulo 24 e Apocalipse capítulo 13. Então, nesse sentido, a sua resposta em relação às guerras é que agora eu olho para as prováveis guerras do mundo de uma maneira diferente como eu olhei para as guerras anteriores. Bom, mas você colocou a palavra primeira possibilidade de uma guerra mundial. Ó, poderemos ter a primeira guerra realmente mundial. Quando você fala primeira, quer dizer que poderíamos ter uma segunda, poderíamos ter uma terceira. Ou essa grande guerra agora, atual, seria a única. Eu vou responder com uma frase atribuída a Albert Einstein, quando Oppenheimer estava desenvolvendo a questão da bomba atômica, da energia nuclear, e o Einstein escreveu aquela carta para o Truman, até alertando dos perigos da guerra nuclear, o Einstein teria dito. Houve uma primeira guerra mundial, houve uma segunda. Se houver a terceira, eu não sei. Mas a quarta vai ter que ser com paus e pedras, porque não vai sobrar nada. Então, quando eu falei a questão de primeira, eu quis dizer no sentido de, em termos de história, vai ser inédita. Inédita. Agora, se ela houver, não haverá espaço para uma outra. Porque se a guerra nuclear acontecer, realmente vai ser pau e pedra. Oppenheimer falava isso, o próprio Einstein também. Agora eu vou perguntar aqui para o pastor Rodrigo Silva. Nesses momentos históricos, pastor, a humanidade e a sociedade, cidades, estavam na mão de determinados seres humanos, homens, né? E nas suas fragilidades, você tinha um homem mais humano, mais bondoso. E na outra parte, você tinha um homem que governava extremamente, de forma violenta, né? E você pode responder essa pergunta com muito mais propriedade. E os nossos governantes atuais, embora estarem ali tudo de gravatinha, com aquele cenário, tudo certinho, são seres humanos e totalmente imperfeitos, eu percebo isso, né? Porque tem muita vaidade, tem muito poder. e eu não sei o que acontece, que quando a pessoa senta naquela caneta e tem aquela caneta de ouro, muda completamente, porque o ser humano, pastor, né? Estou aqui falando do pastor. A gente precisa de muito pouco para ser feliz, né? Sim. E o que está acontecendo com o ser humano de ouro? Olha, é uma série de fatos. Em primeiro lugar, o Lord Byron dizia que o poder corrompe e corrompe até o extremo. O Thomas Hobbes, quando escreveu Leviathan, também falava do perigo do poder, especialmente nas mãos de alguém com problemas. E o Eric Frum, que era um psicólogo, ele também escreveu sobre o problema, o perigo de dar poder na mão de um homem mal resolvido emocionalmente. E eu acrescentaria algo ao que Eric Frum falou. Mal resolvido emocionalmente e espiritualmente. Existe uma temática na antropologia um tanto polêmica que é até que ponto podemos classificar um sujeito como ser humano? Quais são as características mínimas que uma pessoa precisa ter para ser considerada ser humano? Não basta ter um corpo humano. Você tem que ter uma série de questões humanas. Você está entendendo? Porque, por exemplo, um cadáver humano não é um ser humano. É um cadáver humano. Então, o ser humano tem que estar vivo, ele tem que ter vontade, ele tem que ter moralidade, ele tem que ter sensibilidade, ele tem que ter empatia. Pessoas que perdem essas empatias não podem, é polêmico isso, não podem ser classificadas mais humanas. Então, por exemplo, uma pessoa com uma psicopatia que ela perdeu completamente a característica de simpatia, de piedade, de dó, ela mata com a mesma tranquilidade com que eu tomo um copo d'água. Você entendeu? Não tem nenhum problema. Então, há uma pergunta na academia. Será que essa pessoa pode ser considerada humana sendo que ela perdeu um dos elementos basilares que constitui ser humano, que é justamente a simpatia pelo meu semelhante, o amor, a misericórdia, etc. Então, a partir disso, alguns governantes que se deixam levar pelo poder, pela imoralidade, eles perdem pelo menos emocionalmente algumas características básicas que um ser humano precisaria ter. Então, você vê, por exemplo, um homem como Adolf Hitler. Até que ponto eu posso considerá-lo humano no estado que ele estava? Praticando a morte de milhões de pessoas? Eu vi um filme, agora que eu estava voltando para o Brasil no avião, um filme bem parado, para muitos é monótono, mas é um filme que só mostrava, retratava uma família do líder do Auschwitz tendo uma casa ali com a família dele, mas um homem normal chegando em casa, contando história para dormir para os filhos e as crianças brincando de carrinho e o que dividia a casa deles de Auschwitz, a casa era linda, tinha piscina, tinha tudo, mas o que dividia era um muro através do qual era possível escutar os ecos de judeus gritando lá, apanhando e metralhadora e tudo e iam acostumando com aquilo, sabe? E brincando normalmente com uma família normal, mas como ser normal e ir tomar café da manhã com a esposa sabendo que duas horas da tarde você vai incinerar. Isso é outra coisa, né, que a gente se acostuma com isso, né, os telejornais, violência, morrer ou mais. Exato, vai ficando incessível. Agora, já que você me perguntou como pastor, eu só dei explicações da antropologia, da psicologia, mas vamos à Bíblia. O homem destituído do estado de graça, ele está com o mesmo caráter do diabo. Repete, o homem destituído do estado de graça tende a ter o mesmo caráter do diabo. Nós não somos bonzinhos por natureza. Paulo fala, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa que sempre nos leva para o lado do mal. Santo Agostinho de Hipona retratou isso muito bem no livro Confissões. Quando é que eu estou com mais vontade de tomar sorvete? Não é quando está fazendo calor, é quando é proibido, é quando estou de regime. O proibido me fascina, o errado me seduz, sabe? Então, eu preciso da graça de Deus para criar em mim o que Paulo chama de uma nova natureza, uma natureza espiritual que luta contra a natureza carnal herdada de Adão. Essa natureza espiritual, se for mais alimentada pela graça, ela vai ser maior do que a outra. O que não significa que nós nunca mais erremos, como você muito bem colocou, eu concordo, nós somos seres humanos imperfeitos. Então, até que nós sejamos glorificados na segunda vinda de Cristo, nós ainda teremos as duas naturezas lutando dentro de nós, os dois galos de briga aqui dentro, sabe? Sendo tentado, errando, cometendo falhas, se convivermos juntos, eu vou ter que te pedir perdão, ou, Fernando, desculpa aquele dia, não deveria ter te tratado daquele jeito. Isso acontece. Só que algumas pessoas vão rejeitando a tal ponto o Espírito Santo de Deus, rejeitando a tal ponto o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo vai tendo pouco ou quase nada que fazer por ele, porque respeitando o nosso livre-arbítrio, não sobra nada no indivíduo, senão essa natureza pecaminosa, que ganhando cada vez mais força, ela domina a mente do sujeito, e aí Paulo fala que quando a pessoa chega num estado desse, Deus os entrega às suas viz-paixões. Eles começam agora a ter atitudes completamente descompensadas, ficam loucos, não loucos no sentido psiquiátrico da palavra, porque o louco psiquiátrico é alguém que merece a minha simpatia, o meu carinho, a minha compreensão. Estou falando loucos no sentido espiritual, tá certo? Repito, pra deixar bem claro. Não estou falando do louco crônico, que é uma pessoa que não é necessariamente imoral. O louco crônico é alguém que foi acometido de uma doença mental e, repito, merece o meu carinho, a minha solidariedade, o meu apoio, acompanhamento médico. Não é desse louco que eu estou falando, eu estou falando do plano espiritual. A pessoa começa a ter uma loucura espiritual que é distinta da loucura crônica e ela começa a fazer coisas incessatas em relação ao plano espiritual. Aí que Jesus falou, qualquer pecado pode ser perdoado ao ser humano, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É rejeitar de tal monta o Espírito Santo de Deus em continuadas rejeições, em continuadas atitudes de impenitência, que chega um momento em que o Espírito Santo não pode mais atuar na vida do sujeito. Foi o caso de Judas, foi o caso do rei Saul.